Isso, foi quando, na primeira competição, o Brasil entrou na trave também, a gente teve um pouco de falha, então começar na trave de novo é coitada, mas eu tenho certeza que ela está preparada para isso e ela vai acertar a série sim, que a gente está aqui esperando isso. Bom, estamos acompanhando já a apresentação da Ivana Hong, né? A Ivana Hong que está na trave nesse momento e é americana, Ivana Hong, e já iniciando aí esse aparelho, trave de equilíbrio. Já já para você a gente vai ter as brasileiras participando e já já a gente vai trazer outras informações também para você. Ivana Hong é a primeira, a atleta a se apresentar, depois a Carden Sanches da Colômbia, depois a Ibarra Valdez do México, Donas Lamas de Cuba e aí já a de Barbosa brasileira, junto com a Bibiana Vélez da Colômbia. Sim, esse é um salto afastado, exigir um elemento obrigatório. Aí o contato do corpo da atleta com o aparelho, né, Viviane? Isso, é necessário na série para a composição de uma série que ela tenha esse contato com a trave. Uau, uma saída cravada, uma saída difícil, cravada, e ela fez a série inteira cravada. Eu acho que a nota dela vai ser uma nota boa. Essa foi Ivana Hong dos Estados Unidos. Olha, tivemos agora o final da apresentação também na mexicana, a Garcia Rodrigues no solo. E já já a gente vai ter a Daniela Hipólito no solo. Nós estamos com a TV Pan-Americana mostrando o aparelho trave de equilíbrio agora, aí a repetição da apresentação da Ivana Hong. Mas a gente vai trazer também para você a informação aqui da Arena Olímpica, como é que foi a apresentação da Daniela Hipólito no solo agora, já que ela já vai ser a segunda atleta a se apresentar no solo. Isso é uma sequência acrobática com um mortal. Uma saída. O que ela faz a saída chegando cravada, fincada, com os pés no chão. Bom, agora a manifestação do público é porque a Daniela Hipólito está pronta para se apresentar no solo. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar no solo, a Daniela Hipólito. Vamos lá, toda a força para ela. O ginásio está aqui, fervoroso, esperando, ansioso, para a apresentação dela. Vamos então com o Daniela Hipólito. Boa sorte para ela. Vale uma medalha na competição individual geral, que conta pontos em todos os aparelhos. Essa mexicana que se apresentou é uma mexicana forte. E a Garcia Rodrigues, do México. Móima manifestação do público aqui, hein? Na Arena Olímpica, que recebe um bom público. Torcedor brasileiro está entusiasmadíssimo e não é para menos. Jade Barbosa foi a segunda colocada no geral no primeiro dia de competição. E briga seriamente por medalha, além dela, a Daniela Hipólito também. Se fizer tudo certinho, né? Se conseguir fazer boas apresentações dos quatro aparelhos, tem grandes chances de brigar por medalha também. É, a Daniela, como teve falha na primeira competição, hoje ela tem bastante chance de melhorar a colocação dela. Daniela Hipólito, atleta de 22 anos, foi prata nas barras paralelas e na trave de equilíbrio em Santo Domingo. Portanto, ela conseguiu duas medalhas individuais, né? Por aparelhos em Santo Domingo. E foi bronze também por equipes, não só em Santo Domingo, como também em Winnipeg 99. Já é o terceiro Pan-Americano que a Daniela Hipólito disputa. Essa experiência pode ser decisiva num momento como esse. Com certeza, é... Três Pan-Americanos e Olimpíadas e Copas do Mundo, medalhas, muito treino. Então, eu acho que realmente a Daniela está aí jogando com a experiência. Vamos ver a série dela aí para ver como que ela vai apresentar. Lembrando que nos Jogos Olímpicos de Atenas, ela melhorou o desempenho pessoal dela, né? Ela foi vigésima colocada em Sidney 2000 e depois no individual geral dos Jogos Olímpicos de Atenas, ela terminou na décima segunda colocação. Isso mais difícil é você conseguir o resultado juntando os quatro aparelhos. Que quando você treina mais um aparelho que o outro, você pode ser especialista. Mas aí é de um só. E a Daniela é uma atleta completa, uma atleta que sempre competiu os quatro aparelhos muito bem. Olha, a Ivana Hong, que nós acabamos de ver na trave de equilíbrio, conseguiu uma nota alta na trave. 15,575 foi a nota da americana Ivana Hong. Ainda não saiu a nota da Garcia Rodrigues do México. E por isso mesmo é que a Daniela Hipólito ainda não começou a apresentação dela. A gente está vendo a mexicana, fica naquela expectativa, né? A nota não saiu ainda, está demorando. Ela é uma atleta de 17 anos, parece conversar agora com a câmera, né? Isso é uma ansiedade doida, né? E a gente fica na expectativa dos hábitos, a gente não sabe o que aconteceu. A gente fica querendo, na verdade, a gente fica querendo saber o que está acontecendo. É. E olha, nesse momento o Brasil consegue mais uma vitória por 3x7x0. O Brasil ainda não perdeu 7 no vôlei feminino. Em Brasil, 3x7x0 contra o México no vôlei feminino. Estreou com 3x0 contra o Peru, depois 3x0 contra a República Dominicana. Hoje 3x0 contra o México. A gente vai para cima da seleção mexicana no Maracanazinho. Alguma coisa está acontecendo. Eu tenho a impressão que pode ser uma queda no sistema de comunicação entre as árbitras. Tem que lançar as notas. Ou então, os elementos na série de solo, eles precisam ser bem feitos e bem executados para eles valerem realmente o valor que eles se propõem. Então, de repente, pode ter tido algum elemento que elas tenham dúvida se valeu ou não valeu. Então, aí tem que reunir ou então chamar um júri superior para realmente... Aí, finalmente saiu a nota dela, 14,575. Olha, a Daniele Porto no primeiro dia fez 14,600. Foi a nota dela no solo no primeiro dia. Vamos acompanhar a brasileira. Aplausos 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 O que é isso? 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 quatro melhores, precisa ter uma apresentação de alto nível em todos os quatro aparelhos, olha aí 13,375 a mexicana Iene Barra Valdez vamos então com a Kiwani Dias no solo esse, Honda da Flick duplo carpado uma acrobacia forte que tem valor D ela errou exatamente a mesma coisa que ela errou na competição por equipes super graciosa bonita fazendo pra ela ganhar uma nota alta ela tinha que estar acertando e aí e aí e aí e aí boa apresentação a Kiwani não deve ter ficado muito satisfeita porque é chato a gente repetir exatamente o mesmo erro de uma série anterior né então eu acredito que ela não esteja muito satisfeita mas a série dela é uma série simples em que ela executa os movimentos muito limpos os exercícios sem muito desconto mas que a hora que ela ia ganhar um pouquinho mais de ponto era a hora que ela realmente caiu então a nota final do exercício não é uma nota final muito boa e agora vamos com a Jade Barbosa a emoção o tempo todo são três atletas brasileiras aí passando por todos os aparelhos e a Jade Barbosa já está se preparando para se apresentar na trava de equilíbrio é a grande esperança brasileira Daniela Hipólito foi muito bem no solo conseguiu 14.600 e a Jade Barbosa ficou em segundo lugar no primeiro dia de competição então grande esperança em cima da Jade Barbosa de uma medalha quem sabe até medalha de ouro no individual geral no feminino isso essa aí que está se apresentando o que se apresentou foi uma cubana a Cuba já disputou bastante com o Brasil mas que hoje em dia eles não estão numa safra muito boa de atletas então acaba que acaba sem disputar Bom, tivemos a americana Ivana Hong que na trave teve a melhor nota até aqui 15.575 vamos ver se a Jade Barbosa consegue pelo menos perto dessa nota sim vai conseguir sim a Jade vai tomara que ela esteja bem tranquila que ela tenha calma e que ela faça uma trave bem bonita estamos com a Ola nesse momento aqui na Arena Olímpica do Complexo do Autódromo do Rio de Janeiro e olha como o público melhorou hein torcida realmente chegou em cima da hora aqui a competição começou às 4 da tarde às 4 e 10 tinha muita gente chegando ainda aqui no ginásio na Arena Olímpica do Autódromo e agora o público melhorou bastante para ver as brasileiras Jade Barbosa Daniela Hipólito e Kiwani Dias na competição individual geral no feminino e eu faço o convite para você que está sempre ligado no Sport TV acompanhando a ginástica para você que é fã da ginástica para você que gosta de acompanhar amanhã 10 para as 2 da tarde teremos o último dia de competição com a competição por aparelhos tanto no masculino como no feminino a partir de 10 para as 2 da tarde ao vivo a cobertura só no Sport TV você tem 3 canais e você tem a opção de ver o que você quer nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 estamos na íntegra aqui com a ginástica artística acompanhando as brasileiras Daniela Hipólito com a nota que ela levou no solo ela vem na segunda colocação até aqui mas evidentemente que outras atletas ainda estão se apresentando isso que varia conforme o aparelho que o atleta está tem aparelhos que são mais fáceis da nota subir e tem aparelhos que a nota não fica tão alta então um aparelho vai compensando o outro geralmente no salto né Viviane a gente tem as maiores notas isso isso no salto é mais fácil realmente de elevar a nota do geral ainda não saiu oficialmente a nota da Dunas Lamas não Jade Barbosa está aí se preparando está na expectativa porque está demorando mesmo para sair a nota da Cubana e só depois de anunciada a nota da Cubana que a gente vai ter a apresentação da Jade que está aí a gente está vendo a Jade Barbosa na expectativa você vê esse símbolo esse stop exatamente que a atleta não está autorizada ainda a começar ele precisa esperar a luzinha verde ninguém pode levantar braço não é nada nenhum movimento é para ela começar a série dela a partir do momento que sai a luz verde é a hora que ela pode subir na parede agora sim saiu a nota da Dunas Lamas 12,725 a nota dela Jade Barbosa liberada para a apresentação na trave de equilíbrio boa sorte para você Jade vamos lá todos liberando energia que pena queda na entrada na trave né da Jade isso dá uma desanimada mas tomara que ela consiga se concentrar agora para continuar a série sem queda isso perfeito flick, flick mortal esticado é uma acrobacia difícil bastante difícil o giro sobre um dos pés que ela faz com a perna esticada para ganhar mais pontos cortada lateral Johnson cortar lateral e esses exercícios são exercícios que que vão aumentando na hora da somatória para a nota final mortal para frente um pouquinho de desequilíbrio voo com pirueta respira sequência de saltos sequência de dança que nós chamamos mortal grupado para trás liberando energia agora para ela fazer uma boa saída isso teve um pouquinho de desequilíbrio para trás mas que ela conseguiu dar um passão e terminar a série terminar bem a série né Jade Barbosa que completou no último dia primeiro de julho 16 anos de idade 1,52m de altura tem a Jade e aí o momento em que ela acaba caindo logo na entrada isso ela teve uma falha mas que foi o que eu disse para você o aparelho trave é complicado de começar que é o primeiro aparelho da competição é onde você está com a adrenalina lá no alto e a trave é um aparelho de muita precisão então qualquer deslize é uma queda 0,80m nos outros aparelhos um passinho é 0,10m e aqui na trave não um passinho é queda aí a Jade Barbosa que ficou em segundo lugar na competição do primeiro dia por equipe se a Jade Barbosa no primeiro dia na trave de equilíbrio ela teve uma nota alta teve 15,175m provavelmente ela não vai conseguir essa nota por causa da queda né Viviane sim eu acho que hoje não vai ter essa nota não tá certo que os outros elementos da série os outros exercícios foram mais cravados foram sem mexer é do que o outro dia mas com uma queda é difícil de ultrapassar essa nota fica aguardando a nota dela Jade Barbosa ela se apresentou e a Viviane já falava aqui no início da transmissão começar na trave de equilíbrio começar a rotação na trave não é fácil a trave de equilíbrio só tem 10cm de largura mal cabe um dos pés atleta isso é realmente é muito fininho para realizar todos esses elementos que tem valor de A a G né na série então esse elemento que ela caiu foi um elemento D que é um de grau de dificuldade alto liberada a nota da Jade Barbosa 14,775 com essa nota ela está na terceira colocação até aqui bom pelo menos ela se livrou pelo menos na teoria do aparelho mais difícil mais complicado já participou e teve a nota de 14,775 está rigorosamente na briga por medalha a Jade Barbosa isso tomara que a treinadora esteja tentando colocar lá para cima né para que ela consiga melhorar os outros aparelhos buscar é essa falha né recuperar continuamos com a trave de equilíbrio agora com a colombiana Bibiana Vélez e olha depois do primeiro rodízio a gente teve eu vou estar de olho sempre nas americanas porque no primeiro dia de competição nós tivemos as americanas liderando né junto com as brasileiras então Ivana Hong nesse primeiro nesse momento é a primeira colocada né com a nota de 15,575 na trave e a Rebecca Bross dos Estados Unidos competiu no solo e teve a nota de 15,100 portanto temos duas americanas nas duas primeiras posições a Jade Barbosa vem em terceiro até aqui ela com a nota de 14,775 na trave e depois temos a Daniele Pólito com 14,600 no solo então duas americanas em primeiro e segundo e depois terceiro e quarto duas brasileiras saiu agora a nota da Shao Johnson é e ela agora também ultrapassa a Jade com 15,100 no solo Shao Johnson que também é uma atleta das mais experientes a Shao Johnson e foi a primeira colocada no primeiro dia de competição então Ivana Hong em primeiro Rebecca Bross em segundo Shao Johnson em terceiro três americanas nas três primeiras colocações depois a Jade Barbosa em quarto e Daniele Pólito na quinta posição essa série da trave que foi apresentada pela colombiana foi uma série bem simples é uma série sem dificuldades em que ela teve desequilíbrios grandes então vamos esperar aí para ver como é que vai ficar a nota Belém é o maior jogador da história e mais 50 estrelas do futebol mundial voltam a campo para homenagear os 89 anos de Nelson Mandela nesta quarta três da tarde ao vivo no Sport TV momento histórico Pelé voltando ao campo de jogo estamos revendo a apresentação da Jade Barbosa na trave de equilíbrio brasileira que ficou com a nota de 14 775 e no momento da reação da Jade Barbosa eu estava de olho nela quando foi divulgada a nota ela fez até uma expressão assim como quem diz olha até foi bom né por tudo que aconteceu até foi uma boa nota hein Viviane eu acho que foi sim ela na verdade quando a gente cai a gente já espera o pior então eu acho que foi uma boa nota sim foi uma nota coerente e é bom ela olhar e ver que ela pode recuperar isso é muito importante para esse primeiro aparelho né bom encerrado o primeiro rodízio a primeira rotação Jade Barbosa em quarto Daniela Hipólito em quinto nós temos três americanas liderando até aqui e agora no segundo rodízio nós teremos a Daniela Hipólito e a Kiwani Dias no salto sobre o cavalo e teremos a Jade Barbosa se apresentando no solo as atletas liberadas agora para começarem o aquecimento você vê a Jade Barbosa no detalhe agora com outras atletas misturadas ali com outras atletas elas tem um tempo pré-determinado mais ou menos um minuto para aquecimento são 30 segundos por atleta que aí na verdade juntando são dois minutos e meio então no salto é que tem direito a dois saltos independente do tempo e nas paralelas tem 50 segundos por ginasta porque precisa ajeitar a barra precisa mexer no aparelho né passa mel passa magnésio cada atleta gosta da paralela de um jeito diferente veja tudo o que acontece no mundo do esporte em um único lugar só no EsporteV você acompanha o Panamericano em três canais programação 24 horas por dia com programas especiais com todas as informações de todas as arenas e todos os locais de competição campeonato brasileiro de futebol também muito mais para você com três canais para você ter opção para você curtir tudo o que você quiser dos jogos Rio 2007 é legal dizer que quando eu falo que uma série está com pouca dificuldade é que soma a nota soma os dez elementos mais difíceis que o atleta executou então se o atleta executa dez elementos de valor A então a série sai de valor baixo porque o A é 0,10 o atleta só ganha 0,10 e quando o atleta executa dez elementos do valor D ou de valor F ou de valor E a nota D ele sai lá no alto olha a gente está vendo o resultado da trava de equilíbrio e a Jade Barbosa só perdeu mesmo apesar da queda para a Ivana Honk que teve uma nota alta mesmo 15,575 e a Jade Barbosa ficou em segundo lugar é desse grupo dela tinha só essa essa americana né que pudesse fazer frente né então vamos esperar todos os outros grupos passarem pela trave para a gente realmente ver a nota final Flamengo e Paraná transmissão para todo o Brasil menos Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro que vão ficar com Goiás e Grêmio Brasileirão 2007 para você nesta quinta-feira 8h20 da noite ao vivo no Sport TV olha depois de um aparelho disputado né um rodízio Jade Barbosa em quarto Daniela Hipólito na quinta posição e três americanas liderando Ivana Honk Rebecca Bross e Shawn Johnson que está empatada com a Rebecca por ter conseguido a mesma nota nesse primeiro rodízio é a gente sabe que as americanas estão grudadinhas no nosso pé né então sempre as americanas né então a gente tem que tomar bastante cuidado com elas que o Anne Dias nesse momento com 12.225 foi a nota dela no solo né na 24ª colocação vamos então ficar de olho no salto e também no solo né no salto a gente vai ter a brasileira Daniela Hipólito que daqui a pouquinho estará liberada para competir e ela vai abrir o aparelho salto sobre o cavalo lembrando você está vendo aqui o Anne Dias e deve estar estranhando aqui o Anne Dias está marcando presença é que a Laís Souza resolveu se poupar para a competição de amanhã a Laís Souza se classificou para a final das assimétricas e a final do salto também como a Laís Souza está se recuperando ainda de contusão inclusive ela não conseguiu treinar o tanto que ela queria para os Jogos Panamericanos exatamente por causa disso ela resolveu se poupar para amanhã e a Daiane dos Santos amanhã infelizmente não estará no solo Daiane dos Santos está fora dos Jogos Panamericanos a gente já trouxe essa informação aqui a Daiane fica fora do solo amanhã o solo vai ter a Jade Barbosa e vai ter a Daniela Hipólito também complicado quando a gente gostaria de estar fazendo mais coisas mais treinamento mais séries e na verdade a gente está machucado e a gente tem que se poupar a gente tem que fazer menos então fica um gostinho de quero mais de que eu podia ter feito mais olha a Daniela Hipólito já preparada daqui a pouquinho ela vai ser autorizada para saltar vai ser a primeira atleta e aqui o Anny Dias vai ser a terceira atleta do salto isso quando a Laís saiu dessa dessa colocação aí dessas 24 atletas para o individual geral o Brasil tem direito a colocar mais uma atleta brasileira porque o Brasil pode escolher qual atleta que ele quer colocar e no caso foi a Kiwani Dias que foi a nona colocada na classificação geral não necessariamente precisa ser a reserva tem que ser pode ser autorizada Daniela Hipólito vai para o salto bom salto ela realizou o mesmo salto que foi feito na competição por equipes e agora ela fez o salto mais alto e o salto chegando com o ombro mais em pé então eu acho que a nota dela em relação a competição por equipes vai ser uma nota um pouco mais elevada câmera lenta foi um salto perfeito com a postura esticada com a ponta dos pés grudadinha a entrada na mesa com os braços bem bem esticados esse 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 salto não é um salto que tem um valor muito alto mas ele sendo feito bem executado a chance dela tirar uma nota perto da nota final é muito grande 13 e 900 foi a nota dela soma 28 pontos e 500 até agora 28,500 pontos sim é isso mesmo acho que as vaias é porque ela fez tudo certinho então o público queria uma nota alta o povo olha e acha que pode ser melhor mas a nota foi coerente agora Jéssica Gil da Colômbia esse salto foi um salto que tem valor de dificuldade maior que o da Daniele a Daniele faz uma pirueta só essa atleta fez pirueta e meia tem mais meia pirueta do que o da Daniele então e foi bem executado também então eu acho que a nota dessa dessa colombiana pode ser maior que a da Daniele bom daqui a pouquinho que o Anny Dias vai se apresentar logo depois da divulgação da nota da colombiana eu falei aqui do campeonato brasileiro Flamengo e Paraná transmissão vai ser pra todo o Brasil na próxima quinta-feira menos Minas Gerais e Rio Grande do Sul que vão ficar com Goiás e Grêmio brasileirão nesta quinta 8h20 da noite ao vivo no Sport TV brasileirão jogos pan-americanos ontem um domingo de ouro com Liga Mundial de Vôlei o sétimo título título da Copa América de futebol tudo isso você acompanha sempre nos canais Sport TV a colombiana teve uma nota maior em 14.450 então foi exatamente por isso a nota a nota de partida da colombiana é um pouquinho mais alta que a da Daniele então é inevitável que a nota saia mais alta vamos com Kiwani Dias no salto perfeito perfeito o salto da Kiwani foi um salto de valor de partida alto rondada flick pirueta e meia mais meia pirueta do que o salto da Daniele foi um salto perfeito com a chegada tranquila ela realmente estava com um domínio do corpo Kiwani que nasceu no dia 20 de março de 1992 tem 15 anos é de São José dos Pinhais do Paraná Kiwani Dias 1,52m de altura isso ela está é a novata da seleção eu acredito que tudo isso que ela está aqui passando está sendo de experiência para para ela representar o Brasil daqui para frente sempre então nós temos o pré-olímpico que daqui a dois meses então ela tem mais é que competir bastante internacionalmente para que ela consiga criar bastante experiência para que ela não se sinta insegura na hora que for realizar o pré-olímpico vamos ficar de olho aqui porque daqui a pouquinho a Jade Barbosa vai se apresentar no solo e aqui o Anny Dias teve 14,900 foi a nota da Kiwani Dias Kiwani deu um pulo agora na quinta colocação claro que outras atletas também vão se apresentar e vão ultrapassar a Kiwani o problema da Kiwani foi a nota no solo por causa das quedas ela teve 12,225 isso a série dela já é uma série que não é com tanta dificuldade ela ainda teve uma queda fica complicado esse salto da americana foi um salto muito, muito bom de valor de partida mas como vocês podem perceber ele tem um pouquinho de falha de execução e ela ainda dá um passo quase saindo para o lado da linha então esses pouquinhos esse pouquinho de desconto aí faz com que de repente a nota não saia não saia de acordo com o que ela gostaria olha mas foi divulgada a nota em 14,850 o público valhou porque a nota foi alta mesmo mas o salto tem um valor de partida muito alto ela fez uma rondada flick dupla pirueta é realmente um salto difícil e agora vem outra fera aí a Shawn Johnson que também está brigando pelas primeiras colocações outra americana ela realiza o mesmo salto da outra americana só que um salto mais alto com mais postura com a chegada melhor então eu acho que o salto da Shawn Johnson vai ser uma nota ainda mais elevada do que a da Rebeca vamos ver as brasileiras estão nesse grupo que é um grupo fortíssimo porque além das duas brasileiras a Daniela Hipólito aqui e o One Dias nós temos a Rebeca Bross e a Shawn Johnson duas americanas que estão brigando verdadeiramente por medalha por exemplo no primeiro dia de competição a Shawn Johnson foi a primeira colocada na competição por equipes entre todas as atletas e a Rebeca Bross foi a terceira ficando atrás da Jade Barbosa que foi a segunda então são duas atletas que estão na briga mesmo por medalha isso e a Jade já com uma queda então ai 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 15-175 Viviane matou aqui a charada realmente a nota foi a mais alta até da outra americana então a Shawn Johnson com esse resultado Shawn Johnson tem agora no salto 15-175 e no solo 15-100 vai liderando na pontuação geral americana Shawn Johnson Rebecca Bross em segundo Garcia Rodrigues pés e pum travado Pelé o maior jogador da história e mais 50 estrelas do futebol mundial voltam a campo para homenagear os 89 anos de Nelson Mandela nesta quarta três da tarde ao vivo no Sport TV tem esse momento histórico ai com o Pelé em campo e você acompanhando ao vivo bom essa mexicana encerrou a apresentação no solo foi a última atleta e daqui a pouquinho vamos ficar de olho porque a Jade Barbosa daqui a pouquinho estará no solo ainda pela segunda rotação segundo rodízio nesse momento temos a Dunas Lamas de Cuba no solo e logo depois dela nós teremos a Jade Barbosa então vamos ficar acompanhando a Cubana ai no solo a Dunas Lamas isso como eu havia explicado antes se soma aos 10 elementos mais difíceis então se o exercício é feito o exercício próximo do A a nota de partida não sobe não adianta que as vezes a série faz a série sai cravada que a nota não vai subir pode ser limpa pode ser tudo mas a nota não sobe precisa de ter dificuldade na série de valor de valor alto para a série sair de nota alta bem executado nota final alta bom aqui o Anne Dias com o salto dela com 14.900 foi a segunda melhor no salto até agora entre todas as atletas a segunda maior nota foi exatamente da Kiwani Dias que agora aparece na décima colocação realmente o salto dela foi um salto muito bom um salto de valor de partida médio mas um salto que que foi bem executado foi praticamente perto da da nota final da nota de partida bom e agora vem aí Jade Barbosa brasileira Jade Barbosa no solo Jade que no primeiro dia de competição no solo teve nota de 15.325 15.325 foi a maior nota no solo entre todas as atletas que competiram torcer aí para ela fazer mais uma grande apresentação no solo a Jade 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 Aplausos Aplausos Linda, 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 linda Aplausos Levantando o público aqui de novo Na Arena Olímpica Jade Barbosa É uma apresentação que Realmente tem uma série de dificuldades Olha o Oleg Estapenco agora Cumprimentando, falando com ela Foi boa a apresentação, hein, Viviane Foi, foi sim Foi realmente É, só não digo perfeita Porque ela deu um passinho ali Saindo do solo E que tem um desconto que é mínimo Mas, pô, foi muito legal Eu fico aqui arrepiada Esperando, ansiosa pra que ela termine logo Fazendo tudo cravado, né? Foi nessa passada que ela dá um passinho pra fora É, um passo pra fora da área de competição Mas que ok, é 0,10 Então, é melhor do que uma queda Melhor do que qualquer outra coisa Então Essa é a terceira passada dela Um suca rara Esse é um duplo mortal com Uma pirueta Essa última que é simplesmente um duplo carpado Mas que tem valor D E é exatamente O valor que precisa pra terminar uma série Já a de Barbosa Que dependendo da nota dela Da pontuação dela agora no solo Tem chances de ficar Entre as três primeiras, hein? Vamos aguardar, vamos ficar de olho Pra ver a nota dela Não sei se mais Se vai ser mais do que a do primeiro dia Mas que vai ser bem perto Primeiro dia 15,325 Foi a maior nota de todas No solo a da Jade Barbosa A Daiane dos Santos Ela vem em terceiro lugar Ela vem em terceiro lugar até aqui A liderança da Shawn Johnson Com 30,275 pontos Rebeca Bross Rebeca Bross dos Estados Unidos Também vem em segundo Com 29,950 pontos E um pouquinho atrás Jade Barbosa Em terceiro Com 29,800 pontos Daniele Porto É a sétima colocada até aqui E aqui o Anny Dias Vem em décimo primeiro Mas outras atletas ainda estão se apresentando Mas a Daniele E aqui o Anny Dias Ainda podem ser ultrapassadas Inclusive a última no solo Vai ser a Ivana Hong Que chegou a liderar A americana Ivana Hong Vai ser também Vai se apresentar no solo Quer dizer, a Jade pode até cair Dessa terceira posição Sim Se bem de que essa Essa atleta americana Ela está atrás da Jade Estava atrás Na competição por equipe Bem simples essa série Uma série Em que os saltos de dança Não tiveram a abertura de 180 graus Então É justamente Essas dúvidas aí É que Deixam os árbitros Meio que sem saber o que fazer Duplo carpado De valor D Essa é a passada de dois mortais Que é uma passada Obrigatória para concor Um grupo de elemento E para uma nota final Os atletas ganham dez pontos E os árbitros podem descontar de execução Mais os dois pontos e meio De cinco De cinco exercícios obrigatórios Que precisam Que precisam na série Que é 0,50 cada exercício obrigatório E mais a dificuldade de cada elemento Que são os dez elementos Mais difíceis da série Todos eles juntam E dá a nota de partida Aí a Viviana Vélez Da Colômbia Saiu a nota dela Mas ela não chega a atrapalhar As brasileiras não Essa aí Ivana Hong Dos Estados Unidos É que Está brigando também Pelas cinco primeiras colocações Vamos acompanhar a americana O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Além de acrobacias perfeitas, ela tem uma série também que parece com ela, tem todo o jeitinho dela. Então, eu acho que vai ser uma nota muito boa. A próxima quinta-feira, hoje, a gente já teve aí as preliminares, o masculino no 4 esquife, no duplo esquife, no 4 sem, no 8 com também, no feminino e também no masculino. E agora a gente tem aí a participação brasileira nessa final, vaga conquistada na repescagem. Bom, Sean Johnson vem em primeiro lugar até aqui, depois Rebecca Bross em segundo, Jade Barbosa em terceiro. A Garcia Rodrigues do México vem em quarto lugar. A Peng Peng Li, aquela canadense que tem carinha de chinesa, né? Vem ali na quinta posição. A Daniela Hipólito, nesse momento, vem na sétima posição. Aqui o Anny Dias vem em décimo primeiro. Aqui o Anny Dias teve boa apresentação no salto, mas no solo teve nota somente de 12,225. É como eu disse, viu? Ela estava lá atrás na colocação, ela estava em 24º e simplesmente com o salto dela, que foi um salto bem executado, foi um salto bom, com uma nota alta, ela conseguiu subir várias colocações. 14,525, a nota da Ivana Hong. Olha aí, ela salta agora para segundo lugar. Três americanas nas três primeiras posições. A gente vai para um intervalo rapidinho, já já a gente volta com o terceiro rodízio para você. Sport TV é o canal campeão. Você ligado no Sport TV 2, acompanhando as emoções da ginástica artística, competição individual geral no feminino. Esse que é o terceiro dia da ginástica, faço o convite para você amanhã, a partir das 10 para as 2 da tarde, a competição por aparelhos, hein? E aí teremos grandes chances de medalha no masculino e também no feminino. Diego Hipólito, teremos Jade Barbosa, Daniela Hipólito brigando aí por medalhas nos aparelhos. E hoje, competição individual geral do feminino. Jade Barbosa, nesse momento, é a quarta colocada. Daniela Hipólito vem na oitava posição, que o Anny Dias vem em décimo segundo, depois de dois rodízios, dois aparelhos apresentados. Faltam dois ainda e daqui a pouquinho nós teremos o terceiro e penúltimo rodízio. Você que está aqui no Sport TV 2 acompanhando a ginástica, no Sport TV 3, nesse momento, o handball masculino. Brasil 24 a 9, nesse momento, contra o Canadá. Seleção brasileira no handball masculino, que estreou com vitória em cima do Chile, 33 a 20. E hoje vai conseguindo mais uma vitória tranquila, 24 a 9, em cima do Canadá. Transmissão ao vivo do Sport TV 3. E no Sport TV, o Tá Na Área, com a presença ilustre do Diogo Silva, que conquistou o primeiro ouro pan-americano para o Brasil. No Rio 2007, o Diogo Silva está no Tá Na Área, agora no Sport TV. E olha, lembrando para você que logo depois da ginástica artística, aqui mesmo no Sport TV 2, você vai ficar com a segunda parte do vôlei de praia, né? Na arena montada lá na praia do Leme, ali na divisa do Leme com Copacabana, praticamente, o vôlei de praia. Já tivemos hoje a partida das brasileiras, a Juliana e a Larissa, que derrotaram o Akers e Niles, 21 a 10 e 21 a 16. Estreia com vitória da dupla brasileira, Juliana e Larissa. E amanhã vai ter a estreia de Ricardo e Emanuel, né? Eles vão estrear. É, lembrando que esse resultado que apareceu agora aí, né? Resultado da trave de equilíbrio. E a Jade Barbosa vem na terceira posição. Ela conseguiu na trave a pontuação de 14,775, né? Então, ela foi superada pela Peng Peng Lee, que teve 15,475, foi a segunda. E a Ivana Hong foi a melhor na trave com 15,575. É sempre, Viviane, de olho nas americanas, né? Que a gente até comentava aqui em off, como elas não sentem pressão de torcida contra, né? Elas competem como se nada estivesse acontecendo. E elas são fogo, elas são... Parece uma frieza, assim, que elas abstraem tudo. Pensam só no que realmente elas treinaram, que treinaram pra burro, mas... Vamos lá, que agora a Jade tá no salto. E o salto é um dos aparelhos dela que é forte, que é bom e que... E no salto dá pra levantar a nota do geral, né? Que é um aparelho fácil de subir. Esse aí é a terceira rotação, terceiro rodízio. Nós vemos as atletas que vão participar da trave de equilíbrio. Agora a Jade Barbosa vai estar no salto, né? A Jade Barbosa, brasileira. E nós teremos aqui o Anne Dias e a Daniela Hipólito disputando agora as barras assimétricas. Inclusive, o aparelho que nós estamos vendo ali. Aqui o Anne Dias vai ser a segunda atleta. E olha a Jade Barbosa. Essa aí é a relação do salto, né? Com a mexicana começando, depois a cubana, depois a Jade Barbosa vai ser a terceira. Esse grupo, né? De atletas estão sempre no mesmo aparelho. Esse grupo vai rodando, vai fazendo rodízio, mas o grupo não muda. Só muda mesmo o aparelho, porque as atletas continuam as mesmas, é que participam de cada grupo. Sim, esse é um sorteio pré-determinado, então... E olha aí a classificação. Após dois aparelhos, Jade Barbosa vem na quarta posição, mas vem pertinho ali, 29,800 contra 29,850, né? Que o Anne Dias vem na décima terceira colocação. E nós temos a Daniela Hipólito na oitava posição. Isso, a Jade tá lá, tá grudada. Não vai desgrudar, não. E daqui a pouco ela vai passar, eu tenho certeza que ela vai conseguir passar essas americanas aí. A chance é muito grande de medalha, a gente tá aqui muito esperançoso, uma grande expectativa. Jade Barbosa pode sim conseguir uma grande nota agora no salto. E aí não só ela vai conseguir a nota no salto, como ela vai saltar também na classificação, né? Quem sabe garantir aí um lugar entre as três primeiras. Essa é a relação inicial das barras assimétricas, que o Anne Dias vai ser a segunda atleta e a Daniela Hipólito vai fechar esse aparelho, as barras assimétricas. Barras assimétricas, estamos vendo aqui o aparelho. Esse primeiro barrote aqui, chamado barrote, tem 1,50m de altura. O segundo, 2,30m. E as atletas têm que passar pelos dois barrotes. Isso, tem as exigências da série, que nós chamamos de grupo de elemento. O atleta precisa ter uma passagem de baixo pra cima, uma passagem de cima pra baixo. Precisa ter uma largada e retomada na mesma barra. Uma saída de, no mínimo, D. É, e estamos vendo daqui a pouquinho, né? A competição vai começar já já. E olha, o grande detalhe que a gente viu ali, viu, Viviane? Foi a Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, agora há pouco, conversando ali com aqui o Anne Dias, né? E mostra um espírito de equipe da equipe brasileira. Que, na verdade, a Daiane mesmo fora da competição, e fora da competição de amanhã, tá lá passando informação, orientação, experiência pra ela, né, Viviane? Isso ali, isso é importante pra caramba. Daiane, o que ela tem de bagagem de ginástica, é monstruoso, assim. E na paralela, principalmente, que precisa de arrumar a barra. E a gente tem pouco tempo pra fazer isso. Então, sai um atleta pra ir o outro, até arrumar a barra, até colocar exatamente do jeitinho que você gostaria que a barra estivesse, precisa realmente de ajuda. E que bom que ela tá ali, passando tudo, tudo, tudo que as outras precisam, né? Então, fenomenal. Bom, sempre informando pra você que a Daiane dos Santos está fora dos Jogos Pan-Americanos. Ela participou no primeiro dia, foi a terceira colocada no solo, ajudou o Brasil a ganhar a prata por equipes, mas a Daiane dos Santos está fora dos Jogos Pan-Americanos. Ela sentiu, mais uma vez, aquela contusão que vem incomodando já a Daiane, desde o início, né? Naquela semana anterior ao Pan-Americano. Então, amanhã, no solo, teremos a Jade Barbosa disputando ouro no aparelho solo, junto com ela, Daniela Hipólito. Pra quem não lembra, Daniela Hipólito, no solo, conseguiu a prata no Mundial de 2001. Foi um grande resultado, ninguém esperava aquela prata da Daniela Hipólito. E ela abriu caminho pra essa geração que veio aí, né? Daiane dos Santos, a própria Laís Souza, agora mais jovem a Jade Barbosa, né, Viviane? Realmente, foi a partir daí que o Brasil conseguiu se destacar internacionalmente. Isso é importante pra caramba. E as atletas precisam de um espelho desse, né? Até pra continuar, pra seguir em frente, pra ter força. Então, fenomenal. Legal, vamos então pra competição das barras assimétricas. Duas brasileiras participando das barras assimétricas. E a gente vai ficar nesse aparelho acompanhando pra você. Que o Anny vai ser a segunda atleta a se apresentar. Antes, teremos a Jéssica Gil, da Colômbia. Ali tá o treinador, né, ajudando. Na verdade, eu acho que não teria uma companheira, né? O treinador realmente faz esse papel sem nenhum problema. Aí o atleta vai lá fiscalizar pra ver se tá tudo ok. E pra começar a sua prova. Geralmente o treinador conhece como a sua atleta gosta da barra, né? E olha, as notas até agora nas barras assimétricas não foram tão altas não, viu, Viviane? A gente tem a Madeleine Tamayo, cubana. Que teve a maior nota até agora, 14.200. Se bem que o grupo, esse grupo das brasileiras, que tem também as americanas, é o grupo mais forte. E esse grupo agora está entrando nas barras, né? Vamos acompanhar então a Jéssica Gil, da Colômbia. Essa passada é uma passada super simples pro barrote alto. Ela faz um giro com pirueta, com alguns erros de postura. Um Ginger, que é a largada e a tomada, que fazem parte do grupo de elemento. Uma passada de cima pra baixo, que é o Rockover. Outra passada de baixo pra cima, seguida do Rockover. Ela troca a tomada das mãos. Faz uma outra passagem pra baixo. Você pode perceber que a postura do corpo, a postura das pernas, está sendo um pouco relaxada. A perna aqui é totalmente contraída. Está um pouquinho flexionada, está um pouquinho... É, um pouquinho sem estar completamente dura. Então, tem bastante erro de execução. A nota não sair de muito alto, com bastante erro de execução, fica difícil de sair uma nota muito alta. E a próxima vai ser a Kiwani Dias. Ela já está, a Daniele, arrumando a barra pra ela. E olha, nesse momento já temos a Jade Barbosa se preparando pro salto também. A expectativa aumenta, porque a Jade Barbosa já vai saltar. Ela vem brigando pelas três primeiras colocações. A Jade Barbosa vem na quarta posição até aqui, pulou pra terceiro lugar depois, a Jade Barbosa. Olha, a Jade sabe fazer um salto mais difícil do que o salto que ela apresentou na competição por equipe. Vamos ver se a treinadora vai colocar. Pra tentar puxar ela mais ainda pra frente, né, da colocação. Vamos lá, boa sorte então pra Jade Barbosa no salto brasileira. Já, já vai pro terceiro aparelho. São quatro aparelhos, vai pro terceiro. Já foi divulgada a nota da cubana, né, que se apresentou antes da Jade. E agora sim, vamos então. A Dunas Lamas ficou com 13,675 no salto. E agora sim teremos a Jade Barbosa. A maior nota até aqui foi de 14,900 no salto, que foi daqui a um ano e dias. Quer dizer, vamos lá, vamos ver a Jade. Ó, ela fez o mais difícil. Adorei. Aí ela vai conseguir, ela vai conseguir sim subir mais a colocação dela, já que no salto é o aparelho mais fácil pra tirar uma nota alta. Ela fez e fez com postura, fez certo, montada, clique, uma, duas, duas e meia. Ela deu um passinho pra fora da linha, mas que não vai ser... Nada que atrapalhe aí a nota final dela. Dupla e meia. Bom, a gente viu a Jade Barbosa. Vamos então com a Kionni Diaz. Já está se apresentando nas barras assimétricas e sofreu a queda já, Kionni. Uma pena, hein, Kionni Diaz sofre a queda logo no início da apresentação nas assimétricas. Puxa, ela tem a paralela dela, é tão segura. Uma paralela que ela... É um aparelho que ela geralmente começa e acaba com a naturalidade. Uma pirueta. É a cubital, que a gente chama de uma tomada da mão e da gente. Uma rega. Então uma largada e retomada na mesma barra. Passada pra baixo. A nota da Jade Barbosa foi 15,150. Ela assume a primeira colocação até agora, mas ainda faltam as americanas, né? Isso. Depois da queda, ela fez uma série sensacional. E a queda atrapalha um pouquinho. Ela fica um pouco chateada, porque ela sabe que é uma coisa que ela não erra quase. Então, realmente, deixa a gente um pouquinho chateado. Mas, ok. Ela tá aí ganhando experiência. A gente quer, no pré-olímpico, classificar pra olimpíada. Então, que sirva de treinamento. Que ela erre tudo agora, de repente. E olha, daqui a pouquinho, nós teremos, então, a Daniele Porto nas barras assimétricas também. Estamos revendo aqui o Anne Dias. E agora vai saltar a Ivana Hong, hein? Ivana Hong, que vem brigando pela medalha também. Vem entre as três primeiras. A gente continua vendo aqui o Anne Dias nas assimétricas. A postura da cubital na mão. Ela faz uma saída de duplo pra frente, com a mão invertida na cubital. Ela nem apresenta direito pro árbitro. Não tô tão chateada. E daqui a pouquinho, também, teremos nas assimétricas a Rebecca Bross e a Shawn Johnson. As duas americanas que vinham liderando também. Shawn Johnson e Rebecca Bross estão no grupo das brasileiras. Aqui o Anne da Daniele Porto. E a Ivana Hong, a outra americana também brigando por medalha, está no grupo, exatamente, da Jade Barbosa. Jade Barbosa, até agora, 44,950 pontos. Vem liderando. Vamos, daqui a pouquinho, ver as americanas. Pra ver se as americanas vão superar a nota da Jade e a pontuação final da Jade ou não. Você vê a nota aí da Kiwani Dias. Brasileira Kiwani Dias, que conseguiu, nas barras assimétricas, 13. 2,775. E o Idael, uma nota alta pra paralelo. Ela tem uma série, realmente, uma série forte de paralelo. Ela acertando, ela conseguiria manter a colocação dela ou até subir um pouquinho. Estamos vendo Rebecca Bross. A altura da largada e retomada dela. Estalder, pirueta, passagem pra baixo, que é obrigatório. Passagem pra cima, que é obrigatória. Desciso preparatório. Estilo de pirueta. A direita também, que está preparando pra saída. A altura da saída vai. Ela faz o Sahara, que é um duplo mortal com uma pirueta. Ela fez uma série fenomenal. Vai ter uma nota alta, né? Provavelmente vai ultrapassar a Jade Barbosa. Sim, sim. E depois a Rebecca Shawn Johnson, outra americana. É, e paralelo ainda é um aparelho que as americanas têm de porte, realmente. Paralelo e trave pras americanas é... Elas são seguras. Elas entram, parece que... Baixa a frieza e... Sai tudo perfeito. O Sport TV 2, a transmissão da ginástica artística, a competição individual geral do feminino. No Sport TV, nesse momento, está na área. O Sport TV 3, trazendo pra você agora o handball masculino. E você, depois da ginástica artística, vai voltar a ter o vôlei de praia, né? A segunda etapa do vôlei de praia, hoje, apenas com jogos no feminino do vôlei de praia. Tivemos hoje pela manhã, logo cedo, Juliana e Larissa estreando com vitória em cima das americanas Eckers e Niles. 21 a 10 e 21 a 16, 2 sets a 0 para Juliana e Larissa. Tivemos hoje também no vôlei de quadro, o vôlei feminino do Brasil, ganhando mais uma de 3 sets a 0. No Brasil, 3 a 0 contra o México. Olha, Ivana Hong, saiu a nota dela no salto, 14,950. Daiane dos Santos foi lá cumprimentar também a Rebeca Bross. Ivana Hong assume a primeira posição agora, hein? Com a nota no salto de 14,950. Jade é a segunda colocada. A gente viu agora mais um salto, né? O salto foi da atleta Cardena Sanchez da Colômbia. Isso, ela fez um salto com postura boa. Foi um salto cravado. Fondada flick, pirueta. Com a postura certa. Com postura um pouquinho de carpa, que a gente chama, da flexão do corpo, do ombro perto do corpo. Bom, vamos dar uma olhada na imagem, então, da Kiwani Dias. No momento que ela saiu, e a Viviane, inclusive, comentou que ela ficou chateada. Tão chateada que ela mal cumprimentou os árbitros que... Olha aí, olha Kiwani. É, a Daiane dos Santos foi lá, consolou, né, a Kiwani. É, e deu pra ouvir que ela não conseguiu... Ela falando, reclamando dela mesma, ela não conseguiu fazer nada certo, né? Então, quer dizer, ela fica com essa sensação, né, Viviane? É, a Hugo, a gente não pode deixar que se entregar, né? O treinador, nessa hora, tem que entrar e fazer a parte de um psicólogo, né? Então, tem que botar a menina pra cima, não tem jeito. A vontade dela, a gente tem certeza que a vontade era acertar, era fazer o melhor. Ela não vai errar porque ela quer errar. Então, é inevitável que ela fique triste. Ela sabe que ela acerta no treino, mas chegou na hora, não tá num bom dia. O salto é o melhor aparelho das brasileiras até agora, né? Com a Jade em segundo, Kiwani Dias na quarta colocação. Esses são os resultados no salto até aqui com a Shawn Johnson, americana. Americana que está se apresentando agora nas paralelas, nas barras assimétricas, a Shawn Johnson. E a gente está acompanhando agora justamente as barras assimétricas. Isso, a largada e retomada, que é um ginger, um elemento preparatório e obrigatório na série. Giro de sola parada, passagem para baixo. Passada pra cima. Um mortal esticado com dupla pirueta. Um duplo mortal esticado com dupla pirueta. Você pode perceber a altura da largada dela, o quanto ela sobe da barra. Ela precisa de muita força, ela tem muita explosão. Ela merece realmente estar nessa onda de... Representando os Estados Unidos aí no campeonato e representando bem, né? E olha, Rebecca Bross e Ivana Hong, duas americanas, superaram a Jade Barbosa. A Jade Barbosa nesse momento vem em terceiro lugar, mas ainda falta a pontuação também da Shawn Johnson. Então, provavelmente, a americana, por ter feito uma boa apresentação, estamos revendo agora a apresentação dela nas paralelas, provavelmente ela vai também assumir uma das três posições, três primeiras colocações, e a Jade vai cair para quarto lugar. Então, a definição, haja coração, vai ser para o último aparelho, para ver se a Jade vai conseguir ou não a medalha. Vamos torcer aí, as americanas estão imbatíveis, elas se juntaram agora nessas primeiras colocações agora aqui. Mas, olha, estamos com toda a força aqui, estamos passando muita energia positiva aí para a Jade. E esse público aqui é maravilhoso, fazendo ola, chamando os atletas para erguer a cabeça e vamos lá, que a gente vai conseguir, assim, reverter essa situação. Pelo menos um pontinho, né, para a gente subir no pódio. Pelé é o maior jogador da história e mais 50 estrelas do futebol mundial voltam a campo para homenagear os 89 anos de Nelson Mandela. Nesta quarta-feira você vai ver essa grande festa, 3 da tarde, ao vivo, no Sport TV. Daqui a pouquinho, o Daniel Hipólito se apresenta também nas paralelas. Aí a repetição da Shawn Johnson, dos Estados Unidos. É uma saída... tem um pouquinho de erro de postura, mas é uma saída extremamente difícil. E que os árbitros, às vezes, até fecham um pouquinho os olhos e descontam um pouquinho menos. Isso é uma coisa ruim da ginástica. Olha, o último aparelho da Jade Barbosa vai ser exatamente as paralelas, as barras assimétricas. Já a Shawn Johnson e a Rebecca Bross. Olha aí, a nota da Shawn Johnson é 15,725. Olha, eu estou vendo aqui que a Jade Barbosa pulou para a primeira colocação. Estou querendo entender exatamente o porquê desse salto da Jade Barbosa aqui no programa de computador aqui da Arena Olímpica. A Jade Barbosa saltou... mudaram a nota da Jade Barbosa, hein? Mudaram a nota dela. Olha que notícia boa. Mudaram a nota da Jade Barbosa para 15,850. Aumentou sete décimos a nota da Jade Barbosa no salto. E por isso ela passa a ser a primeira colocada até aqui. Ela fica um décimo na frente da Shawn Johnson com essa mudança de nota. Falta apenas um aparelho. E a Jade Barbosa saltou simplesmente da quarta posição para a primeira colocação no individual geral do feminino. Poxa vida, olha só. Eles devem ter feito alguma coisa muito errada, porque eles devem de repente ter julgado o salto dela como dupla ou errado o número de piruetas. Então, na hora de uma nota final, olha a diferença que faz de quem faz uma dupla, de quem faz uma pirueta e meia. Ela fez uma dupla e meia, então já saí de muito mais alto. Nota da Ivana Hong de 14,950. Nós recuperamos a imagem aí do salto da Ivana Hong. Daqui a pouquinho, Daniela Hipólito estará se apresentando nas assimétricas. E olha, a Jade Barbosa, olha aí a nota corrigida, 15,850, hein? A Jade Barbosa foi a primeira no salto até aqui, que o Anne Dias foi muito bem também. A Daniela Hipólito ficou ali em décimo lugar no salto. E com essa nota, Jade Barbosa, entra com a medalha de ouro para o último aparelho. E aí ela sustentar essa medalha de ouro para o último aparelho. Olha, poderíamos ter uma inédita medalha de ouro numa competição individual geral da ginástica. Já tivemos a Luísa Parente com duas medalhas de ouro na ginástica artística. Isso em Havana, 1991. Mas não foi medalha de ouro no individual geral. Então poderemos ter pela primeira vez uma atleta no individual geral, ficando com a medalha de ouro. É, duas atletas americanas que competem com ela, ainda falta trave. E trave é aquele aparelho que a gente sabe. É, qualquer deslize é uma queda. Então a gente está com chance, sim. É, a trave é um aparelho perigoso, né? No mínimo perigoso. Isso, isso. 10 centímetros é... É, muita perfeição, é muito difícil ficar em cima sem mexer. Estamos vendo no solo a Peng Peng Li do Canadá no solo se apresentando agora. É, e a Daiane dos Santos junto com a Daniela Hipólito, né? As duas preparando as paralelas. Você está vendo as imagens aí das brasileiras. As duas... Vamos dar uma olhada então nas brasileiras. A Daiane dos Santos com a Daniela Hipólito, né? A Daniela está no barrote de cima. A Daiane dos Santos no barrote de baixo. E as duas botando bastante magnésio ali para evitar que escorregue. É, a Daniela bota mel, bota magnésio. É um ritual, né, Viviane? Sim, sim. Isso para a gente no treino, você não sabe o quanto a gente briga com esse mel e com esse magnésio. Se a gente deixar, elas arrumam a barra de um em um minuto. Mas para a competição vale a pena. Tendo todo o tempo que for, é melhor para ajeitar a barra, para que ela suba na paralela o mais confiante possível. E você fazer uma prova achando que a barra está escorregando. É bastante complicado. A diferença é pequena. Já a de Barbosa é a primeira colocada com 45,650. A Shawn Johnson vem em segundo com 45,550. E a Rebecca Bross vem em terceiro com 45,125. Quer dizer, está todo mundo aí na briga pela medalha de ouro. E a Ivana Hong também dos Estados Unidos com 45,50. Também brigando pela medalha de ouro. Todas essas atletas vão entrar no último aparelho brigando pelo ouro. Mas a Jade Barbosa está na frente. Um décimo, é verdade. Mas está na frente. É, agora a Daiane dos Santos cumprimenta o público, né? A torcida aplaude. Sente aí o incentivo. É muito importante ela estar ali com as meninas. passando, né? Toda experiência, conhecimento e energia, né? Dando força. Olha, tem uma torcida especial aqui, viu, na Arena Olímpica. Porque nós estamos com o Oscar Schmidt, grande estrela do basquete brasileiro. Gustavo Borges, campeão de medalhas aí também para o Brasil. Gustavo Borges junto com o Oscar Schmidt. Todo mundo está ali acompanhando, vibrando, querendo realmente que as brasileiras consigam as medalhas. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver as brasileiras na última rotação. E daqui a pouquinho, vamos ver a Daniele Pólito se apresentando nas paralelas, nas barras assimétricas. Ainda falta a Daniele nessa terceira e penúltima rotação. Paralela é um aparelho bom para a Daniele. É um aparelho que dificilmente ela erra. Então, ela está ali se concentrando, marcando a série dela toda na mão. É, estamos com a imagem da Daniele Pólito se preparando, né, para começar a apresentação. Vimos ali a Jade Barbosa também. Jade que está tendo uma responsabilidade muito grande. Ela vai entrar com a medalha de ouro para o quarto aparelho. Haja coração, hein? Pode pintar a medalha de ouro na competição individual geral da ginástica artística para a Jade Barbosa. A menina Jade Barbosa, de 16 anos de idade, podendo ganhar o ouro para o Brasil no individual geral. E amanhã, ela vai competir a Jade Barbosa nas assimétricas, no salto, no solo e também na trave de equilíbrio. Quer dizer, ela compete nos quatro aparelhos amanhã, na competição por aparelhos, podendo ganhar quatro medalhas, uma em cada aparelho. Isso, é. E como eu disse, ela é uma atleta que não é especialista. Então, ela entra em todos os aparelhos realmente para disputar. A nota da Jade Barbosa saltou de 15,150 para 15,850, né? É, foi o que eu disse. Ela fez um salto mais difícil do que o salto da competição por equipe. Então, realmente, a nota do salto ia ser mais alta. E a Daniela já está preocupada aqui. Enquanto ela não chama ela para subir, a barra está secando. Então, daqui a pouco, ela vai querer botar mais mel na barra. É, está demorando para sair a nota da Garcia Rodrigues do México, né? Enquanto não sai a nota, realmente no placar fica aquele sinal vermelho para ela de que ela não pode começar a apresentação. Ela só começa a apresentação, isso é uma regra da ginástica, né? Está no regulamento. Só começa a apresentação dela depois que a nota da atleta anterior é divulgada. Agora saiu a nota da Garcia Rodrigues, 13,225. E agora sim, ela vai ser autorizada a começar a apresentação dela. Vamos lá, então. Daniela Hipólito também pode fazer uma grande apresentação. Ainda, quem sabe, brigar por medalha, brigar pelas primeiras colocações. Vamos lá, Daniela, com toda a força. Um elemento preparatório, pique parada. Passada para cima, muito bem executada, bem alta. Errou um pouquinho ali, mas ela recuperou sem precisar pular para o chão. Passada de baixo para cima, um elemento preparatório, uma oitava, uma tomada na cubital, uma pirueta, cubital. Kachovka, uma largada e retomada na mesma barra. Um elemento preparatório para a saída. Um duplo mortal esticado. O povo gosta, né? Ela, na verdade... Ela não gostou, né? Não gostou. O que ela fazia um sinal é de que não gostou. Tem um movimento que ela devia ter passado, que ela devia ter passado da parada, da vertical, e ela não passou. Então, ela comeu um pedaço da série e continuou a série não da forma que ela gostaria. Então, ela ficou sem um pedaço da série, sem um pedaço das dificuldades que existem na série e sem as ligações que ela realmente faz ligando um elemento difícil em outro elemento difícil de dificuldade alta para ganhar as ligações, que são as bonificações além das acrobacias. E aí, a repetição da passada de baixo para cima da barra. Anda pela barra, isso, na verdade, não é permitido. Ela tem um descontinho. Movimento preparatório. Fazer a saída agora. Giro. Mais um giro. Direto a saída. E olha, tem um detalhe, viu, Viviane? Aqui, no placar eletrônico aqui da Arena Olímpica, né? É, o Oscar Schmidt está aqui. A gente já estava falando dele, o Gustavo Boas do lado dele, né? A gente vem falando aqui que tem uma plateia maravilhosa aqui, de altíssimo nível, acompanhando, torcendo pelas meninas do Brasil, Hortência. Nós temos Oscar Schmidt, Gustavo Borges, Jade Barbosa, que foi a segunda colocada nas assimétricas, né? Não, a Jade Barbosa vai ser a segunda atleta a estar se apresentando nas barras assimétricas. A Dunas Lamas primeiro e depois a Jade Barbosa nessa quarta e última rotação. E olha, tem um detalhe, o placar eletrônico aqui está mostrando a Jade Barbosa em primeiro lugar. Quer dizer, se a Jade está esperta, ela olhou para o placar, viu que ela está em primeiro. E aí, mas... Ela está firme, né? A Jade Barbosa. Está firme, está querendo a medalha de ouro. Ela entra nesse quarto rodízio com a primeira posição, brigando ali, ponto a ponto com as americanas. A Shawn Johnson está um décimo só, 45,550 contra 45,650 na Jade. Tem a Rebecca Brosk, tem 45,125 e a Vanna Hong dos Estados Unidos, 45,050, né? Na quarta posição. E olha, eu estou dando uma olhada aqui, viu Viviane, na ordem, a Jade vai ser a segunda atleta a se apresentar. A Rebecca Brosk vai ser a segunda na trave também. Então, a Jade, ela vai competir, vai saber a nota dela e depois ela vai ficar ainda na expectativa das notas das americanas, para ver se ela ganha o ouro ou não. Isso, que peso é esse, hein? Será que é bom ela saber que ela está em primeiro ou não é? Então, eu acho que na verdade ela sabe, né? Que é uma atleta que já está ganhando experiência aí. E o aparelho paralelo é mais rápido, a série é uma série mais rápida. Então, com certeza ela vai acabar primeiro e vai ficar na expectativa para ver as americanas que estão indo depois dela. As americanas que vão se apresentar na trave de equilíbrio, né? Foi exatamente a trave, que foi o primeiro aparelho da Jade hoje, e a Jade acabou caindo na trave. Você vê a classificação, olha, depois de três aparelhos, faltando um somente, hein? Jade Barbosa na primeira posição, 45, 650. Sean Johnson em segundo, Rebecca Brosk em terceiro, Ivana Hong em quarto. Daniela Hipólito nesse momento vem na sexta posição, mas para a Daniela é mais difícil, né? Ganhar a medalha, porque a diferença já é de três pontos para a terceira colocada. E aqui o Anny Dias vem na décima posição. É, para a Daniela é muito bom ela entrar agora na trave, para tentar melhorar a colocação dela, e para treinar a trave dela para amanhã, porque a Daniela é candidata à medalha no individual por aparelho. Então é muito bom que ela acerte hoje para ela entrar amanhã com confiança. É, Jade Barbosa do Brasil podendo ganhar o ouro, hein? Um ouro que pela primeira vez vai acontecer nessa competição individual geral. O Brasil já ganhou medalha de ouro na ginástica feminina com a Luísa Parente em 1991. Foram duas medalhas de ouro, mas na competição por aparelhos, né? E agora no individual geral que mostra a atleta mais completa de todas, a Jade Barbosa. Estamos vendo a Jade Barbosa aí. Jade Barbosa com essa responsabilidade. Ela vai ser a segunda atleta nas assimétricas, as paralelas daqui a pouquinho. E olha, a gente tem a reação no momento em que a nota foi modificada, né? E subiu sete décimos. A Irina Eliachenko ali, o abraço, né? A técnica abraçando a Jade Barbosa, incentivando a Jade Barbosa no momento em que ela teve a nota aumentada. A nota modificada que aumentou sete décimos a pontuação dela e ela pulou da quarta para a primeira posição. Isso ali a treinadora já deve ter falado para ela, né? Em que lugar realmente ela estava na colocação. A Jade aí na expectativa. Respirando, pensando no aparelho. Concentrando. Haja coração, hein? Daqui a pouquinho tem Jade Barbosa. Vamos torcer muito por ela. E depois da apresentação dela, ela vai ter que ficar de olho nas outras americanas. São duas americanas na trave de equilíbrio. A Rebecca Bross e a Shawn Johnson. E a gente está vendo aqui o Annie Dias, né? Já começou a apresentação daqui o Annie Dias na trave de equilíbrio. Vamos ver. Essa sequência acrobática dela é uma sequência acrobática bastante difícil. Ela se prepara para fazer o giro. Esse giro com a perna elevada é obrigatório, mas não precisa ser com a perna elevada. Com a perna elevada realmente ele vale mais. Uma sequência mista. Uma sequência mista. Prende. Um pouquinho de desequilíbrio, mas ela é uma atleta segura na trave. Isso. Estrela sem as mãos. Cada elemento desse é um elemento de valor de A a G. E na somatória desses elementos, juntando todos eles, dá na nota final. Na nota de partida. Perfeito. Ela fez uma saída simples, não foi uma saída difícil. Ela optou em fazer uma saída mais simples e mais perfeita. Então, a série dela foi uma série bem bonita, bem firme. Essa é a hora do treinador botar o atleta tirar a responsabilidade dele. Então, ela entrou substituindo a Laís. Ela nem estava em 3.24. Então, ficou bem. Eu acho que ela desempenhou o papel dela. E como eu disse, ela está treinando. Porque ela com certeza vai entrar agora no pré-olímpico. Então, eu acho que quanto mais competições agora internacionais ela tiver, melhor vai ser. Mais segura ela vai ficar. Então, está ótimo. É, esclarecendo que a Kiwani Dias entrou no lugar da Laís Souza. A Laís Souza foi a quarta colocada na classificatória geral, né? No primeiro dia. E a Kiwani Dias ficou em nono lugar. Quer dizer, ela só não entraria porque eram três brasileiras. Só poderiam entrar três brasileiras. E a Kiwani seria a quarta brasileira. E a quarta classificada entre as brasileiras. Então, ela entrou no lugar da Laís. Mas ela ficou em nono lugar, né? Isso é perfeito. Daqui a pouquinho sai a nota da Kiwani. E daqui a pouquinho a gente vai ter a apresentação da Jade Barbosa. Que pode ser a apresentação do ouro, hein? Jade Barbosa, eu repito pra você. Vem em primeiro lugar até aqui. Pontuação de 45,650 pontos a Jade Barbosa. Na primeira colocação até aqui. Já, já ela se apresenta nas barras assimétricas. E aí a gente vai ter a Rebecca Bross dos Estados Unidos. Na sequência, Shawn Johnson também dos Estados Unidos. As duas na trave de equilíbrio. Disputando, ainda competindo junto. Poxa vida, a gente vai ficar aqui numa situação... Vai ter que ver as duas. Olha, a Jade Barbosa já está se preparando pra competir nas barras assimétricas, hein? Daqui a pouquinho a gente já vai ver a Jade Barbosa se preparando, arrumando já as paralelas. Pra ela começar a apresentação. Enquanto isso, nós vimos aí a Kiwani Dias. Que abriu agora esse aparelho, o trave de equilíbrio. Na sequência tem a Rebecca Bross e tem a Shawn Johnson. Já estamos vendo a Jade Barbosa se preparando... ...pras paralelas. Olha, ele tem que preparar com muito carinho mesmo porque... ...é uma apresentação que pode valer o ouro para o Brasil, hein? A expectativa é muito grande. A gente tem Gustavo Borges, Oscar Smith, Hortência. Está todo mundo muito perto aqui na Arena Olímpica da Jade. Olha que responsabilidade, hein? A Jade Barbosa, 16 anos, ela olha pra cima, vê Oscar Smith, Hortência, Gustavo Borges. Todo mundo ali pertinho dela, incentivando, aplaudindo. Que honra, né? Está ali arrumando a barra e a... Paralela ainda é um aparelho, né? Que precisa das mãos sadias, né? Que na verdade elas treinam bastante com a mão bem castigada. Até pra repetir muitas vezes no treino, é bem difícil porque a mão estoura, estoura a bolha. Então, tem que ser um treinamento bem controlado pra que isso não aconteça. O temperamento do Oscar é incrível, né? Ele não consegue se controlar. Ele está pendurado agora ali na Arena Olímpica. Está debruçado na grade da Arena Olímpica. Incentivando, gritando. Esse é o sangue do atleta, né? O atleta é meio inquieto. É. Corre na veia, essa coisa com a versão. E são monstros consagrados, né? Dos jogos pan-americanos. Brasileiros consagrados. Gustavo Borges, Oscar Smith. Em Indianápolis, 1987. Oscar Smith, olha. É, realmente... Saiu a nota daqui, o Anne Dias, né? A brasileira. Que o Anne Dias ficou com 14,725 na trave de equilíbrio. É isso aí. Foi uma nota boa para a série que ela fez. Então, acho que ela desempenhou o papel dela bem legal. Vamos ver a Jade aí na verdade. Vamos ver a Jade. Essa vai que você escutou agora, porque a Rebeca Bross está agora competindo na trave de equilíbrio. A gente está com a Jade Barbosa nas paralelas. Pode valer o ouro, Jade. Pode valer o ouro agora, hein? Isso, ela está fazendo tudo perfeito. Ela conseguiu fazer o Chapochnikova, que é uma parte difícil da série dela. Ela acabou de errar um pouquinho. Ela errou bastante. É, que ela respire e tenha muita calma agora. Para ela realizar o final da série. Ela aparentemente está bem nervosa, mas que... Vamos lá, vamos erguer a cabeça, respira. Respira fundo, né? Ela começou a chorar ali, nesse momento agora, sem choro, Jade. Porque ainda falta apresentação ainda. Isso aí, um elemento preparatório. Ela fez agora um Kacchev. Keep a parada. Giro com meia-volta. Ela precisa ter uma tomada diferente na série. Stauder. Se prepara para a saída. Um duplo mortal esticado. Ela é uma atleta emotiva mesmo. Não adianta que a gente sabe que quando as coisas não vão exatamente como ela gostaria que fosse, ela despenca de choro, de lágrima. Isso é no treino, é na competição. Mas ela não pode deixar a peteca cair, que ela foi perfeita até agora. E acontece, não tem jeito ali. Parece que o braço dela fraquejou. E ela realmente não conseguiu terminar a série. Olha, o Oscar Schmidt, Hortência, todo mundo incentivando. Essa imagem aí do Oscar é depois da queda dela. O Oscar Schmidt numa atitude muito bonita, né? Uma atitude muito bonita. O Oscar até aplaudiu depois que ela caiu também. A gente viu os aplausos aí do Oscar Schmidt. Agora a gente viu inclusive as imagens dele ao vivo, né? Do Oscar Schmidt. E ela, eu não sei realmente, claro, isso aí a Viviane vai falar. Se foi pressão, se não foi. Se foi por causa de uma responsabilidade muito grande em cima dela. Mas a informação que a gente tem que dar é o seguinte. Ela está rigorosamente na briga ainda por medalha, né Viviane? Sim, sim, sim. Eu acho que, de repente, não na de ouro, mas alguma medalha ela está aí disputando. As adversárias dela ainda não competiram na trave. Então, vamos ver aí como é que vai estar ali a disputa das americanas mesmo, né? Vou ficar de olho aqui na nota da Jade Barbosa e também da Rebeca Bross. A Rebeca Bross já se apresentou na trave. Vem aí a Shawn Johnson que está brigando também ali ponto a ponto com a Jade Barbosa pela medalha de ouro. Eu acho também que a parte mais difícil da série dela é o começo. Então, e é a parte que ela mais erra. Então, eu acho que ela passou por essa parte. Eu acho que deu uma sensação de alívio. Eu acho que ela deu uma desconcentrada, assim. Na verdade, a gente tem que esperar a série acabar para realmente a gente respirar fundo e falar acabou, passou. Eu acho que ela deu uma desconcentrada, assim. Olha, a Rebeca Bross saiu a nota dela. E olha, uma nota altíssima de 15,925, né? Assumiu a primeira posição com essa nota a Rebeca Bross. A Jade Barbosa conseguiu a nota. Daqui a pouquinho a gente vai ver a nota também da Jade, né? Jade Barbosa, 13,775. Essa nota é extra-oficial. Vamos acompanhar a trave da Shawn Johnson, americana, que também está brigando pelo ouro. Isso aí, ela faz um elemento de extrema dificuldade, que é uma pirueta. Na posição grupada, que é na posição de bolinha, né? Com as pernas flexionadas. Uma cortada, layout, mortal carpado, perfeito. Sem mexer, quase não mexeu nem o cabelo. Cortada lateral, que é um exercício de dança. Isso agora é uma sequência de dança, junto com um mortal grupado. Essas sequências que ela vai executando, ela só vai aumentando a nota de partida dela. Quanto mais sequência, quanto mais sequência, mais difícil é a série. É uma parte de coreografia, essa que é bem original. Então, ela respira. Uma saída. Ela faz um desucarara, que é um duplo mortal com uma pirueta. E foi uma série... É, vamos ver a Jade Barbosa chorando muito agora, né? A Jade Barbosa. É, a imagem do desespero por saber que a medalha de ouro ficou tão perto dela. Faltava um aparelho, ela estava na liderança, né? A Jade Barbosa. Ainda não saiu oficialmente a nota da Jade Barbosa, não. Está até demorando um pouquinho para sair essa nota oficial. Mas a Jade Barbosa, ela viu a medalha de ouro escapar ali das mãos dela naquele momento, né? Que ela acabou cometendo o erro e acabou caindo, né? Das barras assimétricas. É, ela com certeza sabia, né? Da disputa dela aqui na... Estava bem grudadinha nas americanas. É... E que ela tinha que fazer uma prova fenomenal para conseguir manter. Já que a paralela não é o aparelho dela, mas que é o forte. Então, é... Errar é realmente... Fica triste, né? Não tem como não ficar triste. Mas ali está a Laís do lado, a Dayane. Estão todas elas ali dando força. É... Que a competição não acabou. Hoje acabou, mas tem bastante amanhã ainda. E ela amanhã... Tem muita coisa pela frente, né, Viviane? Então, amanhã ela vai... Então, amanhã ela vai... Ela é bem segundo, né? A nota dela foi de 13,675. Não saiu ainda a nota da americana, mas deve ultrapassar também a Jade Barbosa. 13,675 foi a nota final nas barras assimétricas da Jade Barbosa. Que até agora vem na segunda posição. É, eu estava aqui a princípio, porque eu sei que a paralela não é o aparelho forte. É forte, mas é o aparelho que ela era. É o que ela mais era. Então... É... Estava só esperando. E olha, a Shawn Johnson saiu a nota dela na trave de equilíbrio, 16,175. A Shawn Johnson assume a primeira posição. Shawn Johnson em primeiro, Rebecca Brosa em segundo. A Jade Barbosa vem em terceiro, mas ainda falta a Ivana Hong, né? Americana que vai se apresentar ainda nas assimétricas, nas barras paralelas. Já, já, a Ivana Hong vem aí para se apresentar. Inclusive, ela vai ser a próxima, a colombiana. Nós vimos já, estamos vendo a apresentação da colombiana, a Bibiana Velhas, da Colômbia. E logo na sequência, a Ivana Hong. Se a Ivana Hong fizer uma apresentação boa, né? Se não errar, se não cair as barras assimétricas, ela deve ultrapassar também a Jade Barbosa. Infelizmente, né? A gente tem que dar essa notícia, essa má notícia, né? Vamos ver, vamos ver. Isso aqui, expectativa, torcendo. E olha, dá para perceber que a Ivana Hong é a única que pode ultrapassar ainda a Jade Barbosa. Então, essa apresentação da Ivana Hong pode valer uma medalha ou não para a brasileira, né? Se ela não for bem, a brasileira ainda pode conseguir a medalha de bronze. A Jade Barbosa que começou esse quarto aparelho na primeira posição. Mas a Shawn Johnson aí conseguiu 16,75 na trave. A Rebecca Bross conseguiu 15,925 na trave de equilíbrio. E a Jade Barbosa nas assimétricas teve a nota de 13,675, né? Então, acabou caindo para terceiro lugar. É, as americanas têm aí a trave como corte, né? E parece que elas estão fazendo ginástica no chão. Então, é inevitável que só saia a nota alta. Veja tudo o que acontece no mundo do esporte em um único lugar. Só no Sport TV você acompanha os jogos para americanos em três canais. Programação 24 horas por dia. Campeonato Brasileiro de Futebol. E muito mais para você. Tivemos um domingo especial mostrando Liga Mundial de Vôlei. Copa América com o título do Brasil. Tivemos realmente um domingo especial. E você acompanha tendo a opção de ver o que você quer. Três canais, 24 horas por dia. Para você acompanhar tudo o que acontece nesta festa no Rio de Janeiro. Que é o Rio 2007. Os jogos para americanos no Rio. 13,800 a nota da colombiana. É, foi uma série com dificuldade. É uma nota baixa. Então, isso deve ter melhorado um pouquinho. Se eu senti bem mais. E olha, falta Daniela Hipólito ainda, hein? Na trave. Daqui a pouquinho a Daniela Hipólito já está se preparando. E estamos vendo agora a apresentação da Ivana Hong nas assimétricas. Ela é a única que pode tirar o bronze da brasileira. E isso, ela faz um elemento ali que ela fica na posição invertida. Na posição do ombro deslocado. Uma passagem para baixo. A série está muito perfeita. Está muito bem realizada. Postura de perna. Passada é um katiev. Esse que é um elemento de largaria tomada. E a saída, ela sai um pouquinho cedo da barra. E não consegue terminar a pirueta do Tsukahara. Que é um duplo mortal com uma pirueta. Vamos ver aí com essa queda aí. Eu acho que a gente... Tem chance, né? Eu acho que a gente tem chance. E eu acho que... Os erros não acontecem... Os erros inevitáveis... Que estão no script, né? Não acontecem só com a gente, não. Acontece com os outros também. Por isso que a gente tem que esperar a competição até o final. É, a pontuação agora da Jade Barbosa é de 59,325. E a pontuação da Ivana Hong dos Estados Unidos é de 45,050. A mesma tristeza que a Jade sentiu quando caiu. Eu acho que ela também está... Ela também está sentindo. Olha, Ivana Hong. Vamos ver a Daniela Hipólito na trave de equilíbrio. E a Ivana Hong precisa de 14,275, hein? Bom, a Daniela já entrou na trave ali acertando. Ela não fez a sequência. Mas ela fez a acrobacia toda dela cravada. Eu acho que hoje ela está bem segura na trave. Uma cortada mortal, que é uma sequência mista. Uma sequência de dança... Um elemento de dança com uma acrobacia. Uma estrela sem as mãos, bem cravada. Respira para fazer o salto. Segura. Uma cortada com um dos pés na cabeça. Uma sequência de dança. Uma sequência simples, mas que ela faz para cumprir a exigência da série. Cumprindo uma outra exigência, o elemento ali próximo da trave. Outra exigência que é o giro. Com a perna alta, ela apoiou a mão na trave ali. É uma falha grave. Olha, a nota extra oficial da Ivana Hong é de 14,325. Se for essa nota dela, a brasileira perde o bronze. É uma nota extra oficial. Porque a Ivana Hong precisava de 14,275 para ultrapassar a brasileira. Para empatar com a brasileira. Então, se foi 14,325 a nota dela, por um pouquinho só, a Jade... É exatamente isso. Jade Barbosa na quarta posição aí. O final da apresentação da Daniela Hipólito. Jade Barbosa em quarto lugar. Acaba perdendo a medalha de bronze no finalzinho. Isso. Faltou um pouquinho de força aí para a Daniela no final da série. Ela fez uma série boa. Teve um simples deslize ali no giro com a perna alta. Mas eu acho que ela vai se empolgar para amanhã fazer uma trave melhor.